Segundo dia da poderosa novena de São José, o santo de todas as graças. Quem confia na intercessão de São José nunca é decepcionado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos. Querido São José, estou pensando nas palavras do anjo a ti. Não tenha medo de tomar Maria por sua mulher. E tu não tivestes medo, confiastes em Deus. E agora és realmente o marido de Maria. Depois de Jesus, és a pessoa mais querida do coração dela. Pois bem, São José, como meu pai espiritual, peço-te agora que fale com Maria sobre mim e sobre a minha vida. Gentilmente, me adote como seu filho espiritual. Então sei ainda mais que Maria também me acolherá em seu coração. E assim como qualquer bom pai que deseja ver seus filhos amarem sua mãe, sei que me ajudarás a conhecer e amar mais minha mãe espiritual. Por meio de suas orações poderosas, peço-lhe que me ajudes a perceber o dom que tenho em Maria. Ore por mim, para que eu aprecie melhor seu papel maternal em minha vida. São José, eu sei que me amas hoje. Hoje, ajuda-me a ser uma pessoa de bem como tu foste e a ser capaz de crer como Maria que Deus realiza coisas impossíveis. São José, santo de todas as graças e terror dos demônios. Hoje, apresento a minha intenção. Apresente com toda confiança a sua intenção. Creia que os céus estão derramando esta graça. Oremos, lembrai-vos, ó puríssimo Esposo da Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado o vosso socorro e não fosse por vós atendido. Com esta confiança, venho à vossa presença. A vós com fervor me recomendo. Não desprezeis as minhas súplicas, Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos, acolhê-las piedosamente. Amém. Com a intercessão de São José, o Deus Todo-Poderoso, te conceda as graças que hoje você está pedindo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, rogai por nós que recorremos a vós.